Bem, então meus amores, eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês de decoração. Se eu contar pra vocês que eu tinha gravado um vídeo bem calmo, bonito pra vocês, passo a passo, e esse vídeo não teve jeito de salvar, o que aconteceu? Eu editei o vídeo bonitinho, subi o vídeo pro YouTube, quando tava já no finalzinho carregando, vídeo não autorizado. Peguei ele, fui pra reedição, não. Fui pegar o celular, caraca, tinha pagado tudo. Ou seja, recebi mais uma encomenda, e a cliente deixou por minha conta, então eu peguei a ideia daquele bolo que eu tenho foto, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, e vou colocar pra vocês, mas eu estou fazendo praticamente o mesmo bolo. A diferença foi que o outro eu fiz com o chantilly de chocolate, tá bom? E a minha cliente quis fazer uma surpresa pra filha, então no dia das mães ela recomendou um bolo comigo, que ficou por minha conta a decoração, e eu coloquei um chocolate em cima, um coração lapidado em cima. E a filha dela gostou tanto que queria um coração de novo em cima da decoração, mas aí ela quis agradar a filha e pediu pra fazer recheado, eu recheei, e aí elas falaram que não sabiam qual era mais gostoso, se era o bolo, se era o recheio do coração lapidado. Enfim, gente, essa parte que eu estou mostrando pra vocês é o seguinte, se eu ficar tortinho o vídeo, tortinho, de ladinho, no caso o bico, eu vou querer uma camada grossa. Se eu ficar mais retinho o bico, o bico mais retinho, o bolo de frente pro bolo, é porque eu quero uma camada mais fina. Então nesse caso eu quero colocar pouco chantilly no bolo, porque ainda vai mais uma camada, então nesse caso aqui eu não preciso de tanto, tá bom? Então, a gente vai fazer essa camadinha no bolo, enquanto isso eu vou colocar uma música, e daqui a pouco, enquanto alisa e bota chantilly, tira chantilly, eu vou colocar uma musiquinha, mas não perde porque tem dica no meio do vídeo pra vocês, tá bom? Tchau! 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 Repete o processo. Lembrando, quando você quer que fique bem marcada, você abre a mão um pouquinho mais. Quando você quer que fique bem lisinha, você fecha a mão um pouquinho mais. Mais pra dentro, tá bom? Por exemplo, aquele rosa mesmo, eu abri mais uma mão porque ele tirasse mais chantilly onde ela passasse. E pra poder pôr outra cor. E aí, a toda quina perfeita. Fiquei ali caprichando, caprichando. É bom que vocês estão vendo aí pra quem tá começando agora, que sabe menos do que eu, né? Que eu usei quase nada, mas quem sabe menos do que eu, em relação à decoração, tá, gente? Dá pra ver que não precisava. Depois vocês vão entender porque não precisava fazer essa quina tão perfeita assim, tá bom? E aí, eu tô usando aqui o meu pincelzinho que já mostrei pra vocês aqui. Quando vocês não quiser alisar, mas poderia também ser com a ponta da espátula, né? Que aqui no canal também já tem. Pronto, ali eu tô fazendo a misturinha. Eu tô fazendo a misturinha da marca FAB, né? Que é o rosê e o ouro dourado, não lembro. Acho que é isso. Da... Da arte de cor. Que eu já tava usando a luz da FAB um tempão, mas eu não tô encontrando, então eu misturei. Também gostei do outro, mas eu gostaria de misturar, que ficou bem legal. Tá bom? Com álcool de cereais, também. E aí eu vou borrifar. Gente, essa parede minha aí, de vez em quando ela fica manchada nos vídeos. Mas é porque eu testo muito lá. Você testa. Se não escorrer na parede, é porque tá na grossinha boa pra você colocar assim. Se escorrer, o que você faz? Coloca mais um pouquinho do pó. Por isso que é bom, às vezes, a gente tá colocando pouco álcool e pouco pó, pra você não gastar muito pó. E aí, enfim. É só borrifar e borrifar e borrifar e borrifar. Nesse momento, é a cor que você quiser. Imagina o vermelho, pra quem gosta de vermelho, ele ia ficar lindo, né? Nossa, enfim. Acho que não tem mais pra quem tá falando nada aqui não, né, gente? Vamos logo pra uma musiquinha, pra ver se fica melhor. Eu te trago esta bomba. Esta bomba puertorriqueña, eu te la traigo de Coupe, de Vega Baja e de Santuces, de todas as partes de Puerto Rico. Esta bomba eu la dedico a toda a minha gente de Puerto Rico. A minha família Fontané, lá em Coupe alto e os meijam em Vega Baja. Que goze! Bomba, bomba, para sempre. Bomba, bomba, está presente, aqui o canto a minha gente. Bomba, bomba, para sempre. Baila, baila e goza, minha bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba, para sempre. Então, meus amores, esta é a parte que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Que vocês tem que lembrar que depois que coloca esse chantilly para fazer esse efeito, quando você passar a espátula ele vai subir ou descer. Enfim. Então, para cada um centímetro de chantilly que você colocar, ele vai praticamente dobrar quando você passar a espátula. Eu estou falando isso para você não cobrir totalmente a arte que você queira. E agora sim, vocês vão ver que não precisava ter feito quina, porque a quina imperfeita que vai ficar nesse bolo é essa. Poderia ser também a tal da quina perfeita, né? Mas enfim, agora a primeira você dá só uma giradinha para você dar um pezinho só para o chantilly dar uma leve espalhada. Agora sim, a próxima, as próximas, depende da sua necessidade, tem que ser bem levinha para poder só alisar e tirar qualquer imperfeição. Tá bom? A primeira você coloca um pouquinho de força para espalhar e a segunda mais levinha e enfim, é isso. Tá bom? Vamos então alisando aqui, ali, dando um jeitinho, depois limpar. Pronto, meus amores. Esse bolinho foi feito só para três pessoas na casa. Era marido, mulher e filha, né? E a gente deu uma bolinha ali, mas eu consegui tirar, ainda bem que foi na parte de trás, né? A parte da frente ficou intacta, perfeita. Apesar dela falar que eu não precisava decorar, eu tinha um tope ali que eu não gostava muito dele em um todo. Eu peguei só essa flor dele e cortei ali para não enfiar muito no bolo. Dei meu jeitinho e ficou bonitinho. No final de tudo, eu gostei muito do resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like de vocês. Se inscrevam no canal. É importante, vocês não têm ideia, nesse mundo da internet, o quanto é importante a sua participação no meu canal. Então, assim, não deixe não, sabe? Não deixe de deixar o comentário, de se inscrever. Não deixe, deixe Deus tocar no seu coração e falar assim, não, se a Cris me ajudou nesse vídeo, eu também vou ajudar a Cris, sabe? Então, vamos lá. E eu acabei adiantando ali, mas a Fê agora que eu... A edição comigo é uma coisa muito séria, gente. Então, esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like de vocês. Se inscreva no canal. Um beijo e fique aí com as fotos.